Sete anos se passaram e ainda é difícil encontrar palavras para explicar o que aconteceu. É difícil, porque é diferente quando tu comemora um ano de vida, quando teu filho passa na escola, só que tu... não é uma comemoração. É uma maneira que eu tenho de receber o carinho de familiares, de amigos, de divulgar o caso do Andrei, para que outros Andreis não passam pelo que o Andrei passou. Em memória ao filho Andrei, morto no dia 30 de novembro de 2016, uma vigília, organizada por familiares, acontece nesta quinta-feira em frente ao Tribunal de Justiça do Estado. A mãe do menino acredita que o tio Idindo, que morava na mesma casa, seja o responsável pelo crime e que por ser tenente da reserva da Brigada Militar, ele teria recebido privilégios durante a condução do inquérito. Eu acho que a carteira funcional dele abriu portas para ele e fechou outras para mim. Eu tive muita dificuldade nesses sete anos para provar que tinha sido ele. Como o meu advogado falou, a gente tem que materializar as provas. E a gente materializava as provas e parecia que o IGP não dava atenção para nós. Como eu falo assim, bem no início um delegado disse para mim que era para eu parar de investigar, porque senão eu poderia estar sendo acusada de ter matado meu filho. Eu falei, não, não sei como eu tenho meu filho. E eu vou provar que foi meu irmão. E eu vejo nessa luta, hoje completa sete anos. Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves tinha 12 anos e foi encontrado morto com um tiro na testa, em cima da cama, dentro do quarto que estava com o tio. Na época, o crime chegou a ser investigado pela polícia civil como suicídio. Mas Kátia, a mãe, não acreditava na história e insistia na reabertura do caso. Após a insistência da família, o processo foi retomado pelo Ministério Público, que denunciou Jefferson, o tio, por estupro de vulnerável e homicídio. Esses novos acontecimentos foram em 2020. E hoje, ainda a espera por um desfecho, o que resta a Kátia é relembrar os bons momentos ao lado do filho. Primeiro de tudo é muita saudade do Andrei, muito. E outra é revolta. Essa espera é muito cansativa, muito demorada. Não é um cansaço, como eu digo, de sentar e descansar. É cansaço físico, emocional, o coração dói. E concluindo tudo isso, nós não vamos ter o Andrei de volta igual. Mas é uma luta que eu não desisto. O Andrei merece isso e eu devo isso ao Andrei.